O poético, e que juntava com o que eu já fazia no trabalho, ele já tinha menino desenvolvendo trabalhos de teatro com meninos mais novos que ele. Ele já era um professor, ele já era um diretor, ele já era. E foi muito bom cursar literatura com isso. Então, nós fizemos da faculdade naquele momento exatamente a poesia, a literatura. Os professores já conduziam isso e nós não nos perdemos mais disso. E a gente disse também muito de que não precisamos estar grudados. Não há necessidade. Hoje a gente trabalha, Bruno é um trabalho de 24 horas, porque eu digo que ele dorme em poesia e dorme trabalhando. Isso a gente juntou, tem alguns amigos nossos lá do Rio que chamam de máquina professora. Isso juntou, porque era o momento que eu, exatamente com os meus alunos e com a minha atividade, que era ativista, então fora, nós continuamos. E ele sempre foi um incentivador. Naquele momento, eu participei de uma Bienal lá no Rio, em 2005. Nós já não convivíamos antes. E Bruno também já tinha o livro dele. Então, foi um caminhar. Fizemos trabalhos dentro da própria faculdade, que tem esse formato dos nossos projetos, ainda nos limites do academicismo. Depois fizemos um outro trabalho juntos, que é o potecê-nome que vai estar na Bienal, aqui. E a gente disse, não, agora não tem como esse casamento não acontecer. Mas um casamento, assim, poético a 12, não tem que ter essa abertura para tantos quantos puderem vir. E aí, o coletivo se formou e foi essa propulsão. Então, nós temos amigas, e eu vou deixar o Bruno colocar, que é assim, é... é... um... 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 uma coisa que toma a gente, como o Bruno disse, se alimenta. Todo dia a gente vê o novo, porque a gente está vendo acontecer já resultados disso. Acho que vai deixar essa... Isso aí, acho que vai ser... Não, vai falar tudo bem, né? É assim, na verdade, ela é a nossa moizona, né? Um beijo para Ana Paula Soelho, para Maria Carolina, Fetuca Neurobi. Na verdade, é... Se puder sentir isso aí, eu chamo ela de palestrante. Porque a Kátia, ela consegue resumir tudo o que a gente precisa em palavras. Ela consegue captar todas as sensações que a gente tem, colocar de uma forma onde tudo o que ela diz pode virar um livro. Na verdade, gente, os cabelados é a nossa essência. Essa é manifestada, legitimada. E não com o ego. A gente luta muito, todos os dias, para que seja essência. Para que seja a luta das pessoas manifestando o seu dono. E é engraçado. Quando eu chego o convidado que a gente oferece, ou o que ele vem falando, eu pergunto assim, qual o seu dono? Ele fala, que eu me formei nisso, me formei naquilo, que eu canto assim. Só um minuto. Eu perguntei, qual o seu dono? Então, e a gente perguntou assim, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Qual o seu dono? O seu dono é esse? Então faça. Obrigado.